É isso aí pessoal, é o CQC presenciando a catástrofe aqui dos carros malucos numa fantástica convenção de automóveis doidos aqui em Porto Alegre Aí Danilo Gentili, seu maledicente, quem falou pra você que eu não pego mulher, cara? Oi, bonitão Fala, amor, tudo bem? Tudo bom, então Eu gosto de você porque você tem, sei lá, uma pegada mais forte, entendeu? Ai, gaúcha é sempre assim, mais forte Ó, ele que falou, não fui eu, depois os ganchos ficam bravos com o CQC, porque a gente tava sacaneando Aí ó, agora vou engrossar o negócio, a gaúcha aqui é muito macho, velho A sua intenção era fazer uma cuia de chimarrão, é isso? Isso, uma cuia de chimarrão E como cenógrafa, você deve ser uma excelente dona de casa Com certeza Posso falar com ele só um segundinho? Só uma rede, Estás Eu queria perguntar três coisas que eu sempre quis saber O que o senhor acha do aborto, do uso da camisinha e dos padres pedófilos Olha só, o que vocês são? Os bichinhos da goiaba? Bichinhos da goiaba, vocês são aqui do Rio Grande do Sul, cara? Sou da goiaba mesmo, da goiaba de Paraná Porque se fossem aqui do Rio Grande do Sul, iam ser as bichinhas da goiaba, não os bichinhos da goiaba Queria agradecer por tudo que você fez pelo meu país, velho A geração de vocês, cara, os caras pintadas foram os que conseguiram depor o color E o Brasil agradece a vocês hoje Uma pena perceber que vocês decaíram tanto e hoje competem em corridas de snipe Padre, eu pequei Eu adoro fofoca, confesse Esse padre é entendido, valeu Oi, amigos, vocês estão em que carro? Vocês também estão correndo aqui, não? Não, nós vamos correr atrás do vagabundo Quais são os riscos que os pilotos correm aqui Além, obviamente, de comprometerem a sua moral pelo resto de uma vida inteira? O maior risco maior é o trauma, né? Trauma emocional, né? Trauma físico mesmo Porque o emocional é maior, né? Pagar um amigo desse na frente de todo mundo Você já competiu, é isso? Não, mas já estou fazendo o prospecto que vai acontecer O seu carro se chama O Visionário Isso aí, o SUS, né, cara? Fazer uma apologia aqui com o nosso sistema de saúde Que está precário, né? Prometo que eu vou olhar Beleza, obrigado Não vou olhar nada Ai, tá mentiroso Olha o Hulk lá, olha o Hulk Ai, Luciano! Amigão, fala aí Ô, golze Cara, mano, eu não quero falar com o CQC, velho Tudo bem? Obrigado, valeu O que surfou a maior onda? Você ou seu pai? Acho que ele surfa as maiores ondas aí na política Mas você é mais bonita que seu pai, viu? Eu conheci os dois e até agora eu fico com a Maia O que é isso aqui? É um chupão, seu pescoço? É roupa de borracha Roso frio Mudou de nome agora No meio de tantas máquinas A mais possante ainda é você Tá, parece E onde que liga uma máquina como você? Nossa senhora A outra foi melhor O que é mais difícil? Ser um skatista norteado Ou ser o jurado de uma prova com grandes chances de micar? Eu sou mais radical do que um skatista Porque descendo os carrinhos desse aí é o que você falou Pode micar, mas se não micar é radical Vocês viram esse homem que é uma lenda Melhor que o Burnkiss, cara Eu sou mais você do que o cara lá Obrigado, cara Olha aí o carro mais macho O carro mais macho do The Table Jogando purpurina Olha lá, lá vem uma cuia gigante Muito provavelmente ela vai bater E é isso que a gente quer ver, acidente Cai, cai Caraca, viu? Não tem graça, velho Não tá fazendo acidente nenhum Lá vem o carro mais procurado e mais perigoso A polícia federal está atrás deles O carro dos gangsters É o carro do Danilo Gentili Em homenagem ao repórter da experiência do CQC É um salame gigante descendo O carro literalmente bruxou Ele bruxou, não funciona mais O salame ficou no meio do caminho Você não sabe o que é pior As piadinhas do Luciano Huck Ou esse vento geladíssimo Que eu estou sentindo desde manhã Olha aí Caraca, velho Eu sabia que esses caras iam comprar a prova, meu Estão aí mancomunados Corrida Crúzios Com todas essas pessoas Que estão mancomunadas com poder político E aí, mais uma vez Se fez essa justiça da grana E ganharam os gangsters Por fora, quanto é que foi aí Para começar um julgador aí Pagou quanto a zona bala Que pra maia Quanto eles são amigos da nossa família, né? Olha aí, nosso amigo Luciano Cara, você é amigo do Rui Marichello Não é, cara? Sou Você não acha que ele se daria bem aqui, cara? Pelo menos nessa volta aqui Ele faria bem, vai Olha Olha aí Sou letra inconstitucionalissimamente É... bem Vou cortar por aqui Tchau, pessoal Valeu